Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Via perdendo a esperança Você sacou a minha esplizofrenia E me pegou na dor do céu Quando eu pensei eu errar você dizia Eu me soltava porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei que eu confio Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Via perdendo a esperança Você sacou a minha esplizofrenia Que a minha perna sucumbia de agonia Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Já sei dançar com você Isso é o que o amor faz Isso é o que o amor faz Isso é o que o amor faz